Precisamos de um exército de Nossa Senhora que se consagre a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, servos de Nossa Senhora, servos de Maria, para a gente poder enfrentar o anticristo que já está no mundo e que logo, logo estará a plenos poderes aí, instaurando uma ditadura demoníaca à frente do mundo, na nova ordem mundial. A nova religião deles é a nova era, a nova era que reúne todas as religiões, porém, na verdade, mais ou menos, porque eles reúnem as religiões, mas tirando um pedaço de cada uma delas. Então, tirando a parte mais essencial, pelo menos pela Igreja Católica Apostólica Romana, eu posso falar, estão tirando, assim, partes essenciais da nossa fé, deformando a nossa fé, dilapidando a nossa fé para tentar encaixar numa coisa, assim, ecumênica, que não encaixa. Na verdade, não encaixa. É só você estudar lá o Catecismo de São Pio X, você vai ver, não encaixa, mas nem aburdoada. Então, eles vão tirando pedaços e mais pedaços, vão violentando a religião para que eles consigam, então, colocar, assim, um esqueleto. Vai sobrar só o esqueleto, talvez nem o esqueleto completo, para que eles enfiem lá a goela abaixo. Na verdade, quem continuar na Igreja Católica, quem continuar na Igreja Falsa, vai surpreender mal, porque o que vai sobrar é praticamente nada. Como já estão fazendo, o que vai sobrar é praticamente nada de tudo isso aí que eles estão tirando. E aí, então, por isso nós estamos aqui, por isso o Senhor nos chamou para a paróquia Sagrada Fast Tours, para a paróquia da Igreja Verdadeira, Igreja Católica Apostólica Romana de dois mil anos. Estamos aí com o Papa Bento XVI, o único Papa.